Essa aqui é pra aquelas lourinhas que vem da Zona Sul, custe o baile de favela aqui Doura pra se envolver com os amigos da firma aí, ó Manda assim pra elas, ó DJ Marquinha tá retimado É o ró, né, pai? Faz 360, da piroca de ponto, senta Faz 360, da piroca de ponto, senta Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na ponta de pé Vou te botar de lado, vou te botar de frente Vou te fazer mulher Aí tu senta na pica Aí tu senta na pica Aí tu senta na pica Eu vou te fazer mulher Eles são mídia, cafajé São soldado perigoso O DJ Marquinha 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 Obrigado.